O Espírito Sem Nome O Espírito Sem Nome é o nome que o Mário Cravo Neto deu a um livro que ele acabou não publicando em vida. Tentava fazer uma combinação entre imagens e pequenos extratos de textos, poemas, passagens filosóficas, pequenos apontamentos em prosa de autores, os mais variados, que iam articulando esses pequenos pensamentos com pequenas imagens. Ao longo dessa exposição, que recorta 40 e pouquinhos anos de trajetória, a gente vai percebendo que ele transita por atmosferas as mais variadas, por temperamentos, posturas, situações, territórios geográficos, sociais, muito variados. É um fotógrafo muito técnico e, ao mesmo tempo, um fotógrafo extremamente experimental. Isso, acho que está presente nos vários conjuntos expositivos. Nesse primeiro momento, a gente está falando do começo dos anos 70, e o acidente, que é em 75, que foi um momento marcante na sua vida. Ele fica, depois do acidente de automóvel, um ano imobilizado. Fica ali, um susto tremendo, quase morre. E isso é marcante, isso é determinante também para essa opção pela fotografia, não obstante ser um movimento que ele já vem fazendo paulatinamente. Depois dessas séries, tem os dois momentos que eu chamaria de apciais, mais emblemáticos da sua trajetória, que é a série do Eternal Now, que são retratos feitos em estúdio, de fundo infinito, preto e branco. E essa série aqui, do Laruaê, que são imagens mais monumentais, coloridas, da rua, do transeunte, das festas populares, desse repertório da cultura afro-brasileira, com a qual ele conviveu desde sempre, e para a qual ele foi cada vez se convertendo de maneira mais íntima para esse contexto espiritual da cultura afro-brasileira e do candomblé. Então, o que a gente percebe é, de fato, esse artista enorme, com uma trajetória muito intensa, muito livre, trabalhando com várias linguagens, se apropria da fotografia, dá à fotografia uma estatura artística singular. No Brasil, acho que os dois expoentes disso são Miguel Rio Branco e Mário Cravo Neto, de dar à fotografia essa estatura, essa experimentalidade, essa intensidade e essa liberdade. Legenda Adriana Zanotto